Pois é, Ademir Santos, a gente vai trazer aqui as informações, infelizmente, Minas Gerais tem atualmente mais de mil contaminações por hora pela Covid-19, isso no período de 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, nas últimas 24 horas foram registrados 24.404 casos de infecção com 11 mortes, viu Ademir? Esses são os dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, que foi publicado já na manhã desta terça-feira. Apesar de alto número, não bateu o recorde de casos em 24 horas no Estado. No boletim do dia 19 foram registrados mais de 27 mil casos de Covid em um dia. Esse é, sim, o maior número desde o início da pandemia. Em 25 dias deste ano, já foram contabilizados 71.303 infectados, uma média diária de quase 3 mil casos. No primeiro boletim epidemiológico do ano, que foi divulgado no dia 3 de janeiro, os casos confirmados passavam de 2 milhões apenas aqui em Minas Gerais. Ou seja, Ademir, a gente vê que a vacinação faz o efeito, já que a ocupação dos hospitais está sendo a maior parte por pessoas que não se vacinaram ou tomaram a primeira dose. O Estado também divulgou que a média de idade dos infectados continua em 41 anos, mas a maioria das mortes pela Covid são de pessoas, em média, com idade acima dos 67 anos. Sendo que 70% das mortes são de pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, Ademir, o alerta ainda está ligado.